Muito obrigado Sr. Presidente, bom dia às Sras. e aos Srs. Deputados, também a resistir aqui com apreço esta oportunidade que nos dão para nos pronunciarmos sobre uma matéria tão relevante de importância e relativamente àquilo que nos traz aqui, que é a revisão do regime jurídico de trabalho portuário, dizer desde logo três notas, ou apontado, três notas introdutórias. A primeira é que quando se faz qualquer alteração da legislação, deve-se fazer primeiro uma avaliação daquilo que é feito, dos resultados e depois do respectivo apuramento, então se concluir que se deve ou não avançar. E todos os indicativos que nós temos é que os nossos portos são competitivos e sendo competitivos, portanto, creio que não se justifica aqui utilizar a concepção da competitividade para promover alterações significativas do ponto de vista da legislação laboral. Segundo lugar, parece-nos que também se justificava com uma proposta de alteração apresentada pelo Governo que este afundamentasse em termos da apresentação de estudos concretos relativamente ao assunto. As informações que temos é que independentemente dos mesmos terem sido solicitados pelos sindicatos, nomeadamente os estivadores, mas não só, também por outros sindicatos que fazem parte da frente e fazem parte da frente comum, esses estudos não foram disponibilizados no caso de existirem. Portanto, parece-nos que todos os processos devem ter o máximo de transparência e creio que também neste contexto se justificava essa mesma transparência. Em terceiro lugar, no que concerne ao diálogo, nós pensamos que este processo está comprometido. Está comprometido porque desde o princípio se verificou que houve claramente uma tentativa de exclusão, ou pelo menos de afastamento, dos sindicatos estivadores deste processo. E afirmamos com toda a naturalidade, por uma razão, é que este sindicato até nem é afiliado da CGTP. Mas ainda recentemente, numa reunião com o Sr. Secretário de Estado, e antes com uma reunião também com o Sr. Ministro da Economia, o que nós transmitimos é que qualquer processo tem que ser, enfim, tem que decorrer na base do diálogo e também de uma transparência boa fé no oficial. Ora, o que se verifica aqui é que nós não temos só o sindicato estivadores neste processo. Temos o Governo, que é o principal acionista dos portos, e temos a administração dos portos de Lisboa. Portanto, de Lisboa e não só a administração portuária. E, portanto, todos eles se deviam de sentar e conversar sobre o assunto. Ora, o que nós verificamos é que há claramente aqui uma exclusão de uma parte e depois, mais tarde, acaba por ser chamada para ser confrontada com o acordo que outros subscreveram, no seu legítimo direito, mas com a ideia de que ou aceitam ou se porventura não aceitarem. Portanto, não há nada a fazer. Parece-nos que isso é mau. E é tanto mais negativo porque os mesmos que falam nos interesses da economia nacional são os mesmos que não contribuem para a resolução deste problema. E podem o fazer, porque têm todas as condições para o fazer. Têm responsabilidades do ponto de vista governativo e têm também responsabilidades do ponto de vista da administração. Depois, por outro lado, há aqui uma nota, porque nós subscrevemos o parecer do Sindicato de Estivadores, há aqui uma nota que nós não podemos deixar também de considerar, que é a questão do efetivo dos portos. E aqui há uma alteração significativa. E há uma alteração significativa porque até agora as coisas estão normalizadas. E não é só no plano nacional, é no plano internacional. O que se verifica é que há um efetivo dos portos, que tem uma componente de trabalhadores com um vínculo efetivo e estabilidade de emprego. E depois há uma margem que foi negociada e que está assumida internacionalmente para, em condições excepcionais, esses trabalhadores poderem também ter uma intervenção complementar de outros trabalhadores que estão registados e considerados do ponto de vista da sua formação profissional e das condições que reúnem para desenvolver trabalho sempre que é necessário com um regime de contrato sem prazo. Aliás, de contrato a prazo. Ora, o que se verifica aqui é que há uma alteração deste pressuposto. E a alteração deste pressuposto põe em causa a Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. Isto implica que, da nossa parte, haja um aprofundamento desta situação. Portanto, estamos a mexer, não é só com a legislação nacional, estamos a mexer com uma legislação que, neste caso concreto, tem o reconhecimento do Governo português, ou do Estado português, de uma convenção, que é a Convenção 137 da Organização Internacional do Trabalho. A outra área que nós pensamos que implica também uma grande reflexão da parte dos senhores deputados é aquela que se relaciona com a organização do trabalho portuário. Segundo a proposta do Governo, o que aqui é referido é que a organização do trabalho nas operações portuárias só pode ser sujeita aos limites ou contingentes admitidos por lei. Bem, mas, senhores e senhoras, senhoras e senhoras deputadas, há um princípio constitucional que atribui aos sindicatos a responsabilidade de fazer a negociação da contratação coletiva. Ora, a contratação coletiva e o direito de negociação está aqui posto em causa. Há aqui um condicionamento. Há algo que, entretanto, alguém descobriu e agora decidiu que impõe-se por cima e quem está por baixo aceita as regras do jogo. Não é assim. Não pode ser assim. Porque isto é pôr em causa à contratação coletiva o direito de negociação e, já agora, o diálogo social. É preciso inverter estes papéis. Dirão que, provavelmente, não é um processo fácil. Mas nós estamos habituados, pela via da discussão e do diálogo, também a encontrar soluções para processos difíceis. Ora, parece-se, neste caso concreto, também há aqui um condicionamento à negociação da contratação coletiva que precisa ser analisado e, acima de tudo, precisa ser também combatido. Depois, há uma terceira área que, na nossa opinião, importa colocar aos senhores e às senhoras deputadas. E é aquela que se relaciona com as relações de trabalho e o futuro das relações de trabalho nos portos. Ora, o que está aqui em marcha, claramente, é uma tentativa de substituição de trabalhadores efetivos ao longo do tempo por um recurso à contratação a prazo. Mais, é uma tentativa de reintrodução da chamada Casa do Conto. A chamada Casa do Conto, a célebre Casa do Conto, que existia há muitos anos atrás e onde, todos os dias, centenas de trabalhadores, centenas de estivadores se colocavam à porta à espera que fossem chamados para trabalhar algumas horas ou para trabalhar um dia ou dois de acordo com uma retribuição, uma remuneração que lhes era atribuída a cada momento, de acordo também com os interesses de quem contratava. Ora, parece-nos que isto é mau. E já agora, isto é mau. É mau porque fragiliza a relação de trabalho da parte mais fraca, que é o trabalhador, mas não é só por isso. É mau também para a própria produtividade dos portos de Lisboa, porque pessoas qualificadas e também pessoas com estabilidade são pessoas que estão a melhores condições para desenvolver a sua atividade e para produzir mais. Mas já agora também é grave por outras razões. É verdade, é verdade que estes trabalhadores, no caso de virem ser contratados a prazo, iriam ter um salário inferior. Mas isto também trazia problemas ao Estado, porque também teria menos contribuições, não é verdade? Ou se neste caso concreto a receita fiscal diminuiria, porque a receita do Estado só de acordo também com os rendimentos que cada um tem e, neste caso concreto, com os salários que cada um oferece, mas já agora acrescento também, é que também teria problemas para a própria segurança social, porque se um trabalhador tem um salário mais baixo, desconta menos, tem menos contribuições para a segurança social e, portanto, perdeu, mas também perderia, neste caso concreto, a segurança social. Resumindo e concluindo, será que é isto que nós queremos? Nós achamos que não. Os portos têm de ser competitivos, estamos todos de acordo, mas não é possível que os portos sejam competitivos respeitando os direitos dos trabalhadores, garantindo-lhes um conjunto de estabilidade e de segurança que são fundamentais para o seu dia-a-dia. Parece-nos que sim. Portanto, são estas as questões que nós gostaríamos aqui de vos colocar, deixar à vossa consideração, para que depois também se pudessem pronunciar no momento em que fossem chamados a votar. Por último, acrescentar o outro dado. Tem a ver com o trabalho extraordinário. É uma coisa interessantíssima aquilo que nós verificamos aqui. É que, por um lado, há, diria, quase uma unanimidade na sociedade portuguesa que é necessário criar mais emprego. Mas, por outro lado, o que nós verificamos é que, em relação a esta legislação que agora está em discussão, se vai para além do limite de horas que o Código de Trabalho estabelece para se fazer trabalho extraordinário. O Código de Trabalho estabelece 200 horas, aqui estes estabelecem-se 250 horas. Então, nós queremos criar mais emprego ou, pelo contrário, queremos alargar o período de trabalho extraordinário? É isto que é também preciso de clarificar. Porque é muito importante que o façamos, porque senão estamos a entrar numa fase de contradições que nós não podemos admitir neste contexto em que há tanto desemprego e há tanta gente necessitada de encontrar o emprego. Todos nós sabemos que trabalho extraordinário, a própria designação o indica, é uma situação excepcional. Agora, neste momento, alargar parece-nos que não é correto aquilo que se está aqui a fazer. E terminava, neste contexto, deixando estas considerações e também a disponibilidade da CGTP para contribuir em tudo aquilo que seja necessário para, pela via do diálogo da negociação, se encontrar uma solução para a resolução deste conflito que neste momento se está a verificar em Portugal. Já o dissemos ao Governo e reafirmámos-lo aqui na Assembleia da República perante os Srs. Deputados. Pela nossa parte, total disponibilidade para se encontrar soluções, mas que passem pelo respeito das partes e que não se assentem apenas e só numa lógica de imposição sobre uma parte. Muito obrigado.